Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tente Tech, Rodrigo Vaz falando. Trago hoje para vocês o cupom sensacional, incrível, imperdível para esse monstrinho aqui. OnePlus 7 Pro versão 8GB RAM com 256 de armazenamento. Galera, pela loja Banggood o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e o cupom de desconto também. Esse cupomzinho vai dar R$920,00 de desconto na compra. Vai sair o valor final dele a R$2.758,00, mais R$222,00 de frete, mais o seguro, que você tem que colocar o seguro. Vamos arredondar uns R$3.000,00. Você vai adicionar aí no seu carrinho, aplicar o cupom e ele vai te dar o desconto. Chegando no Brasil, se vai ser taxado ou não é outra história. A Banggood já declara o valor inferior, pode ficar tranquilo, não precisa se preocupar. Se for taxado, com o risco de não ser ainda, não ser taxado, mas se for taxado fica entre R$250,00 e R$350,00, dependendo do ânimo do fiscal que realizar a fiscalização na sua encomenda. Você ainda pode parcelar sua compra em 12 vezes com juros pelo cartão de crédito brasileiro. Então, galera, corre. São poucas unidades, vocês vão gostar, vão curtir. Esse smartphone é top demais, beleza? E hoje, primeiro vídeo utilizando o microfone de lapela. Me digam se ficou bom o áudio, se vocês gostaram, para a gente continuar mantendo esse padrão sempre evoluindo, beleza? Tamo junto, galera. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado, um forte abraço e até mais. Valeu!